Boa tarde, meninos. Bom dia, meninos. Então, vamos iniciar mais uma vez as nossas aulas. Então, primeira coisa, né? Vamos corrigir os exercícios anteriores. Antes, não há disso. Eu tenho olhado algumas atividades. O pessoal só está colocando as respostas. Está usando o calculador. O objetivo desses exercícios é que vocês exercitem e postem as dúvidas. Mas, copiar os exercícios dos outros não adianta. Então, quando vocês forem fazer esse exercício, copiem. Não vai gastar muito. A gente está evitando colocar muito exercício. Façam passo a passo. Se tiver tido uma dúvida em algum lugar, não interessa. Pode perguntar para o seu colega, pode perguntar para o professor. E marca lá. Essa aqui eu queria ver direitinho. E assistam as correções dos exercícios até o fim. Aqui sempre a gente tem uma dica ou outro. Segundo caso. Na semana passada, eu fiz uma aula via plataforma Meet. Poucos alunos participaram. Mas os que participaram tiveram dúvidas e perguntaram. Engraçado. Depois conseguiram sanar as dúvidas. Tá bom? Façam essas aulas. Assistam. Façam todas as etapas. Tá? É a melhor forma que você tem. E essa é uma maneira que a gente tem de poder estar mais perto de vocês. Tá bom? Então, outra coisa. Terceira. Vocês vão notar que eu estou correndo um pouquinho no vídeo. Porque para postar no YouTube, não pode ter mais que 15 minutos. Então, provavelmente, teremos dois vídeos de correção nessa semana. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Multiplicações de raízes. Então, nós temos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2. Ora, raiz quadrada de 5 é um número irracional. Raiz quadrada de 2 também é. E tem o mesmo índice, que é 2. Quando não aparece, é 2. Logo, mantenho o radical, mantenho o índice e multiplico os radicandos. 5 vezes 2, 10. Resposta, raiz quadrada de 10. Professor, e aí, eu não tiro 10 da raiz? Não. O número raiz de 10 é um número irracional. Ele pode ser escrito dessa maneira. Tá? Então, raiz de 10. Os outros exercícios são semelhantes. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 8 é o mesmo índice. Então, vai dar raiz quadrada de 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16. Só que, observem. Raiz quadrada de 16 é um número irracional. Os dois números são reais. Mas, raiz quadrada de 16 é um número irracional. Por quê? 16 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 elevado à quarta, que é 2. Na dúvida, fatorem. Mesma coisa. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 6. Vai dar raiz quadrada de 5 vezes 6, que é raiz quadrada de 30. Eu não preciso... A gente vai colocar isso aqui, porque 5 é um número primo. E 6 é um produto de 2 primos. 2 e 3. Então, isso aqui não vai dar uma raiz exata. Beleza. Agora, tem o peguinho da semana passada. Não, ele não é peguinho, não. Perdão. Peguei a próxima. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Então, é a mesma coisa, pessoal. Raiz quadrada de 2 vezes 6 vezes 3, que é 36. Atenção. 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Resposta, 6. Mesma coisa. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8, igual a raiz quadrada de 2 vezes 8, que é 16, que é 4. Vou fazer uma observação. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 16 é 2. Tem gente que colocou a mesma resposta. O que eu entendo? Que não estava prestando atenção na hora de colocar a resposta. Simplesmente copiou. Pessoal, não percam o seu tempo. Façam com o bolso. Receparem uma hora para trabalhar com matemática, com física, com qualquer que seja a disciplina. Separem uma hora e façam. E raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 6, que é igual a raiz quadrada de 24. De novo, tá? Isso aqui eu poderia simplificar. Poderia simplificar para quanto? Ah! Então eu vou deixar vocês fazerem aí, tá? Eu vou deixar vocês fazerem aí, mas o que é 24? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2, vezes 2, é 2³. Então, essa raiz é igual a 2 raiz cúbica de 3. Olha aí, pessoal. Isso é a parte que a gente fala que tem que prestar atenção. Não que seja difícil. É que simplesmente é o que a gente tem, tá bom? Tem que levar até o fim. Atenção. E agora? O perninha. Então, estamos trabalhando, pessoal, com o produto de uma soma. Ora, lá no terceiro ano, propriedade da multiplicação. Produto de uma soma é igual à soma dos produtos. Propriedade distributiva. Ou seja, vou fazer raiz de 2 vezes 7, raiz de 2 vezes 2. Fazendo a multiplicação, mesmo índice, vai ser raiz quadrada de 2 vezes 7, mais 2 raiz quadrada de 2. 2 vezes 7 é 14. Então, dá 14 mais 2 raiz de 2. Resposta. A de baixo, vamos trabalhar a mesma coisa. Raiz quadrada de 5 vezes 1 mais raiz de 5. Aplica a propriedade distributiva. Estou aplicando a propriedade distributiva. Raiz de 5 vezes 1, raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz quadrada de 25. E é igual a raiz de 5 mais 5. Tá bom? Olha, é importante que você sempre simplifique ao final. Que nem lá atrás, que eu fiz 2, raiz pública de 3. Por quê? Vai facilitar em alguns exercícios. Vai parecer complicado nos outros, mas vai facilitar nos exercícios. Vamos seguir. Olha aqui. O outro peguinha da região. Peguei números grandes de propósito. Porque como esses números são grandes, ele ia dar um número que a sua calculadora não ia fazer. Porque a sua calculadora só tem 8 dígitos. Então, vocês não poderiam fazer ele na calculadora. E eu saberia quem fez na calculadora. Vamos lá? Para esses casos, que os números são grandes, eu sempre sugiro deixar de forma mais simples. De que maneira? Fatorando. O que é 336? Faça a fatoração. É 2 à quarta vezes 3 vezes 7. O que é 125? 5 ao cubo. Tá bom. Então, agora sim. Produto de raízes. Multiplico os índices. Elevo esse aqui à quinta potência. Elevo esse aqui ao cubo. 3 vezes 5, 15. 2 elevado a 20. 3 elevado a 5. 7 elevado a 5. 5 elevado a 9. Legal? Se eu fosse multiplicar isso, ia dar um número astronômico. É um número com 19 dígitos. Essa é a forma de escrever ele em notação científica. Nós vamos falar de notação científica um pouco mais para frente. Mas está vendo que o número é grande? Bem, esse aqui era mais simples. Raiz quadrada de 5, raiz cúbica de 5, raiz quinta de 5. A era igual ao quê? Pega os índices. 2 vezes 3 vezes 5. Esse 5 vai ficar elevado a 3 vezes 5. Esse é igual a 2 vezes 5. Esse é igual a 2 vezes 3. Fazendo. 2 vezes 3 vezes 5 é igual a 30. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 5, 15. Produto de potências. É igual a potência do produto. O que significa isso? Eu somo os expoentes. 15 mais 10 com mais 6, 31. Olha! Está notando a diferença? Eu posso escrever isso dessa forma. Isso vai dar 5. E isso, raiz de 5. Olha aqui, ó. Como você fazer as coisas mais detalhadas, fica mais fácil. O último exercício, que parece mais difícil, também ele se torna fácil. Então, nós temos o quê? Nossa! Raiz de fração, professor. Eu vou ter o teste de raiz de fração. Vamos ver? Eu tenho raiz quadrada de meio, raiz pública de 1 terço e raiz sexta de 72. Vamos fazer a mesma coisa. Produto de raízes, eu vou fazer 2 vezes 3, certo? Daqui a pouco eu explico por que eu não coloquei o 6 junto. O que é 72? 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. De novo, é só fatorar. Divido 72, 2, tá, 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 tá. Faço a fatoração. Quanto que é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. Mas aqui também é raiz de 6. Então, o produto de raiz é 6. Meio elevado ao cubo. 1 ao cubo é 1. 2 ao cubo é 3. 1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado é 3 ao quadrado, tá bom? E agora nós temos isso aqui. Olha a facilidade aqui. 2 ao cubo dividido por 2 ao cubo. 3 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, 1. 1 vezes 1, vezes 1, 1. Raiz sexta de 1, 1. O exercício parece que era difícil, mas ele foi o mais fácil. Então, pessoal, revejam o vídeo se for necessário e assistam o outro vídeo que eu vou falar sobre as divisões. Dica. Se você não entendeu alguma coisa, volte o vídeo e assista. Depois assistam o vídeo 2, tá bom? Bom dia. Vamos lá. Até o vídeo 2. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.